Estou bastante triste com toda a percussão que gerou do vídeo anterior que eu fiz recusando o convite para ir para a Casa Maromba por pensar nesse serzinho aqui. Muita gente me julgando, dizendo que se fosse o contrário ele não abriria mão do sonho dele por mim. Mas gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Em momento algum ele pediu que eu não fosse. Em momento algum, né? Ao contrário, eu estava incentivando ela a ir, porque ia ser um crescimento muito grande para ela na vida profissional que ela quer seguir e que eu também quero seguir. E ela crescendo, eu ia crescer junto com ela. E muitas pessoas sem conhecer a nossa história, sem conhecer um pouco da gente, já foram criticando, dizendo que a gente só queria sugar a rapa do topo, queria a rapa do topo, um negócio do tipo assim. Mas a gente, a gente tem, primeiramente a gente tem caráter. Se a gente quer ir para lá para sumar, para fazer a nossa vida acontecer, a nossa vida acontecer, a gente não vai se escorar em ninguém. A gente quer fazer a diferença, a gente quer mostrar um pouco da nossa história lá dentro para vocês, que acompanham o canal do Toguro, o canal Chef Inexplicável. Muito pelo contrário do que vocês pensam, do que vocês estão falando. Eu sabia, gente, que viria uma enxurrada de críticas. Ninguém é perfeito. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Como é que eu vou agradar? Quando eu falei, quando eu tomei a minha decisão de não querer ir mais, por deixar ele aqui, gente, é porque tem uma história por trás disso tudo. É porque acontecem coisas que vocês não sabem, que vocês não veem. Vocês só viram o que? Meu vídeo falando que ia para a Casa Maromba. Depois vocês viram o vídeo falando que não ia mais. Mas ninguém sabe o que aconteceu durante esse tempo. Porque eu tomei a minha decisão de não querer. Na verdade, quando essa pessoa que me sentiu boa a gravar o vídeo da seleção para ir para a Casa Maromba, quando essa pessoa que está do meu lado gravou o meu vídeo e pediu para eu falar com o Toguro, ele quem pediu, tá? Eu fiz pensando nele. Em mim também, que é o meu sonho, né? A gente quer ser atleta. A gente quer viver esse mundo. A gente ama a musculação. E eu não sou egoísta de pensar só em mim. Eu sei que tem muita gente dizendo que você vinha primeiro, ele ficava, depois se desse certo ele ia. Sim, gente, é uma possibilidade. Foi uma possibilidade também. Foi uma possibilidade. Mas a gente não está passando por uma situação fácil, sabe? Alguns meses atrás, minha mãe foi embora para São Paulo e deixou a gente aqui. E fez a proposta da gente ir embora para lá, para a casa dela. Até então a gente estava meio que estabilizado. Eu fazendo alguns trabalhos de vez em quando, de digital influência, modelo, essas coisas, né? E ele pegando no pesado, trabalhando, dando duro. E a gente ficou muito iludida. A gente ficou muito querendo ir, né? Achando que minha mãe viria logo. Não é culpa dela, tá, gente? Só para deixar bem claro, a gente que se apressou, né? E ele saiu do trabalho dele, dividiu o trabalho dele, para a gente ir. A gente morava de aluguel aqui, porque é até triste de falar isso, mas tivemos que tirar nossas coisas de uma casa. No carnaval, não foi? Foi no domingo de carnaval, né? No domingo de carnaval, a gente teve que tirar nossas coisas dentro da casa que a gente estava, para devolver. E ir morar no quartinho, na casa da mãe dele. Gente, jamais, jamais eu quero me vitimizar. Porque assim como eu tenho história, muitas pessoas também têm isso. Eu acho que mereço, muitas pessoas merecem. E ele, há sete anos atrás, vão fazer sete anos que nós estamos juntos. Nós não somos apenas namorados, tá? A gente já mora juntos, tem bastante tempo, né? A gente é uma cebada. Infelizmente, a gente não teve condições de casar ainda, de fazer um casamento. Porém, né, nós resolvemos viver a nossa vida, sabe? Não estava dando certo mais para mim na casa da minha mãe. Eu arrumei um trabalho, saí de casa. E ele simplesmente deixou a vida dele, parou a vida dele, para ir viver comigo. Que não é nenhum sacrifício, né? Ok? Convenhamos. E, gente, é difícil para mim estar gravando esse vídeo, depois de tudo que eu li, depois de... Na verdade, eu não vou mentir para vocês. Eu nem tive coragem de ler os comentários. As pessoas que estavam lendo e mandando para mim. Mandando print. E eu fiquei mal. Eu fiquei mal porque as pessoas não sabem da história por trás. Gente, esse menino aqui é a pessoa mais batalhadora, sonhadora que eu conheço. É a pessoa que acorda todos os dias me motivando. É a pessoa que acorda todos os dias querendo fazer acontecer. Todos os dias ele está com sonhos diferentes. Todos os dias ele me dá a ideia de gravar. Todos os dias ele me coloca para cima, quer que eu tenha conteúdo no Instagram. É aquela pessoa que quer me fazer crescer, entende? Eu tomei a minha decisão porque eu não queria deixar ele só aqui. Não queria. Se a gente está na merda junto, eu quero levar ele junto comigo. É nem para alguém entender. Muita gente vai julgar porque nunca viveu isso que eu estou vivendo. Aí as pessoas dizem, ah, mas é só um relacionamento. Pode acabar, como o Toguro falou, já vi relacionamento de sete anos, acabar assim. Gente, a gente tem uma vida juntos. Nós temos uma história. E eu não quero que isso acabe assim. Eu ia, a gente não ia acabar o nosso relacionamento. Não ia. Mas eu estava indo infeliz. Eu ia estar lá fazendo o meu, mas eu ia ficar pensando nele. Depois que tudo isso aconteceu, né? A história que a gente teve que sair da casa que a gente estava e agora a gente está morando no quartinho da mãe dele. Eu já vinha sofrendo com problemas de ansiedade. Ele também está com início de depressão. Isso não é motivo para se vitimizar. E é sim um motivo para a gente acordar os dias em busca de uma melhora. Em busca de recomeçar a nossa vida, sabe? Em um lugar diferente, em fazer coisas diferentes. Porque não adianta você mudar de lugar e não mudar o que tem dentro de você. Não mudar suas atitudes. Entende? Pode falar, amor, um pouquinho. Então, gente. Eu fiquei triste porque os caras vêm falar que eu estava proibindo ela de ir. Quem sou eu para proibir ela de fazer alguma coisa? Eu sempre incentivei ela em tudo que ela fosse fazer na vida dela. Os concursos que ela participou. Muitas das vezes eu era concurso que só tinha bola e povo chique. E eu com vergonha de ir para o concurso. Ficar do lado de fora esperando ela. A madrugada toda eu ia esperar o concurso acabar. Para levar ela para casa. Não entrava com vergonha. Dar as roupas azul, dar as vestidas. Porque só tinha gente que tinha dinheiro, essas coisas do tipo. Eu ficava me sentindo para baixo. Porque a pessoa ter uma esposa miss, essas coisas do tipo. A pessoa tem que ter... O povo acha que a pessoa tem que ter um padrão de vida bem elevado. Mas é isso, gente. Eu fiquei muito triste por questão disso. Pouco criticando. Falando um monte de coisa. Achando que eu era... Não confiava na minha esposa ou alguma coisa do tipo. Mas sempre confiei nela. Sempre. Ela sempre andou com os boys aí. Os mister, não sei o que. Em concurso. Eu nunca fiquei com sim. Eu nunca fiquei com nada na minha vida. Eu sempre fiz o crescimento dela. Porque ela é minha esposa. Ela convive comigo junto. Se ela conquistar um carro, o carro vai ser uma conquista nossa. Se ela conquistar uma casa, vai ser uma conquista nossa. Não vai ser só dela. Mesma forma eu. Se eu conquistar alguma coisa, não vai ser uma conquista minha. Vai ser uma conquista minha e dela. Também, gente. Eu acho incrível, sabe? As pessoas que criticaram. Por eu não ir por conta dele, né? E se eu fosse. E as pessoas soubessem da minha história. Eu iria ser a egoísta. Que estaria deixando uma pessoa que estava do meu lado o tempo inteiro. Para viver um momento. Que não é um momento, né, gente? Claro que não é um momento. É uma oportunidade da vida. Como eu falei, por isso que eu ainda estou aqui. Querendo pedir o apoio de vocês, gente. E mostrar para vocês que a gente não é só um casal qualquer, meu amor. Nunca fomos um casal qualquer. A gente tem uma história como todo mundo tem. Nós somos sonhadores. Somos batalhadores. Esse aqui, ó. Quando eu voltava para fazer dieta, para competição, meu amor. Não tinha quem aguentasse. Porque ele é muito focado, muito determinado. Aqui eu já vi trabalhando em servinho de pedreiro. Já vi trabalhando em lava jato. Já vi carregando coisa em ferro velho. E eu sempre fiz questão de andar do lado dele. Entendeu? Porque a gente nada compra o caráter. Nada, 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 nada. E teve uma vez, né, que ele estava pintando, ajudando a pintar uma casa. E eu passei, estava descendo da escola com as amigas. E ele foi se esconder. Achou que eu ia ter vergonha dele. Por ele estar pintando. Trabalhando, gente. Trabalhar não é vergonha, não. Vergonha é você roubar, vergonha é você querer estar nas costas dos outros. Isso é vergonha. A gente queria ir para a Casa Maromba, mas a gente quer ir, né, amor? A gente quer ir para a Casa Maromba para fazer a diferença, realmente. Perguntar ela qual foi a minha ideia que eu tive. Assim que chegasse lá, eu ia fazer o quê, amor? Trabalhar. Ia correr atrás de alguma coisa para trabalhar. Qualquer coisa, qualquer coisa. Não tem frescura para trabalho. Eu gosto de correr atrás do meu. Quem tem mulher sabe. A gente não tem filho, mas quem tem mulher sabe. Quando você tem uma mulher, coloca uma mulher dentro de uma casa. Você tem que ter a cabeça para pensar que você tem que dar de tudo para ela não deixar faltar nada. E eu sempre fui assim. Eu fazia de tudo para não deixar faltar nada. Assim mesmo ainda faltava. E eu ficava me sentindo muito mal. Às vezes a gente ia dormir chorando. Conversando sobre a vida. Perguntando, amor, quando vai chegar o nosso dia, amor? Quando vai ser a nossa hora. Não sei o que. Pedia tanto a Deus. Orava tanto. Orava tanto. E a resposta nunca vinha. Gente, eu já chorei tanto que eu não tenho mais nem lágrimas. E quando houve essa oportunidade para ela ir. Eu apoiei com todas as minhas forças. Por mais difícil que fosse. Eu estava apoiando ela. Porque quem não sonha um dia sair de baixo e conquistar as coisas da precisão. Conquistar uma casa, uma moto, um carro. Conquistar tudo na vida. Quem não sonha um dia ter uma vida boa. Dar o melhor para sua mãe. Para suas irmãs. Para algum pessoal da sua família. Todo mundo pensa com isso. Então, gente. Eu só queria. Assim. Pedir a compreensão de vocês. Porque. Ninguém conhece a nossa história. Ninguém sabe do que a gente passa. Porque, gente. A gente passa sufoco. A gente já vai umas três noites sem dormir. Verdade. Só pensando, só pensando, só pensando. E amigos são poucos. São poucos amigos. Que vêm para apoiar. Para dar uma palavra. Para dar uma força, um conforto à pessoa. Não é fácil, não, gente. Então. A gente quer ir para a Casa Maromba. Quer mostrar que a gente tem potencial. Sim. A gente tem potencial. Para estar lá na Casa Maromba. Fazer um projeto. Competir. Fazer projeito. Esse é o nosso sonho, entende? Esse é o que a gente quer viver. É o que a gente ama fazer. A gente está aqui. Sem um real no bolso. Muitas vezes. A gente ia para campeonato dependendo das pessoas. De uma carona em um carro. Para ir para campeonato. De patrocínio que aqui não tem. Mas amigos que tinham lanchonete. Ajudavam. Tá? Ele sonha em ser atleta. Eu também sonho. Já participou de quatro campeonatos de amor. Quatro campeonatos. E nunca tirou o primeiro lugar. A gente sempre ficou em segundo lugar. A gente se pergunta até quando esse segundo lugar. A gente não está mais conformado com isso. Entende? Mas aí você vê a diferença das pessoas se preparando. Gente que tem a oportunidade de estar tendo uma dieta em dia. De estar fazendo um ciclo. De estar indo regularmente num médico. Num nutricionista. A gente não tem isso. Ele nunca teve isso na vida, gente. Nunca teve isso na vida. A gente se preparou com o que a gente tinha. Comendo maizena. Papa de maizena. Juro pra vocês. Papa de maizena. Farinha de arroz. Sim. Comendo. Às vezes. Arroz. Arroz. Arroz, né? Que é o essencial numa dieta. E a gente abre a mão de comprar um suplemento. Um pouco de dinheiro que a gente tem. A gente abre a mão sim de comprar um suplemento. Pra investir na nossa alimentação. Porque é o mais importante, né? Então, gente. Nunca. Nunca vão julgar assim as pessoas. Por uma foto que você vê no Instagram. Por uma capa de um vídeo. Por um takezinho de um vídeo. Porque você tem que conhecer mais ou menos um pouco da metade da história de uma pessoa. E eu não quero aqui menosprezar ninguém. Eu quero falar que todo mundo tem potencial sim. Pessoal aqui de Alagoas do Nordeste tem potencial sim. Aqui tem pessoas top demais. A gente só não tem oportunidade, né? Pessoas top demais. Que tem um potencial enorme. Assim, pra o Sporting. Que tem um potencial enorme. E eu sei que um dia vai chegar a hora deles. Como um dia vai chegar a hora da gente. E eu vejo que muitas das pessoas que comentam no vídeo. No nosso Instagram. Vai lá falar merda. É pessoas que têm dificuldade como a gente. Passam por dificuldade como a gente. Sonham em ter alguma coisa como a gente. Então, gente. Por que vocês ainda vão criticar, falar mal da pessoa. Sem ao menos se conhecer. Conheçam um pouco da história. De nenhuma chance. Pra gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Um pouco da nossa vida. Um pouco da nossa história. É isso, gente. Eu fico muito grato ao Toguro. Se a gente for pra Casa Marongo. Porque é uma chance única na vida. E a chance não vem bater. A oportunidade não vem duas vezes na mesma porta. E, gente. Antes que as pessoas falem que eu sou ingrata. Que eu não tô aproveitando a oportunidade. Gente, Deus sabe o quanto eu sou grata. Por ter aparecido essa oportunidade na minha vida. Eu sou imensamente grata ao Toguro. Que foi uma pessoa que não pensou duas vezes. Quando a gente conversou. Já queria logo comprar a minha passagem pra eu ir. Infelizmente, eu tive essa vontade no meu coração. De fazer isso. Mas eu quero que você, irmão. Saiba que não se sinta culpada por isso. Não se sinta culpada. Porque foi uma decisão minha. Que eu não quis pensar só em mim. Entendeu? Eu quis pensar em nós dois. Você veio de baixo comigo. Você tá no baixo comigo. E se for pra subir, vai subir nós dois juntos. Eu te amo também. Então é isso, gente. O vídeo é esse. Espero que vocês apoiem a gente. Porque não é fácil, gente. Todo mundo quer sair. Um dia de lá de baixo e subir. Todo mundo quer. Então, deem oportunidade. Pra que oportunidades possam vir até a você. Deem oportunidade. O mundo precisa disso. Tem mais oportunidades. Pois é, gente. Vou finalizar o vídeo que já vai quase 20 minutos. Não sei se vai ser postado ele todo. Porém, esse foi um pouquinho do nosso desabafo. Da nossa história. Deus abençoe vocês, tá? Todo mundo que tá aí criticando sem saber da nossa história. Quero que Deus abençoe. Que vocês sejam muito felizes. Que sejam tão felizes que não tenham tempo. De criticar alguém, né? Sem conhecer. Desde já. Muito obrigada. E um beijão no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.